Salve, salve, galerinha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, caiu geral no Milan. Caiu geral no Milan, Maldinho, Rick e Massara estão de saída do clube. Muito provavelmente hoje vai se tornar oficial. Vamos falar de Milan aqui nesse vídeo. Caiu geral. Like, se inscreve no canal, dá aquela força. Quem quiser fortalecer, se torna membro do canal, tem a opção pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição. Valores anuais lá pelo Pix, tá? Dá acesso ao grupo lá no Telegram e do WhatsApp e aos vídeos exclusivos para membros. Belezinha? Cara, caiu geral no Milan. Geral, geral, geral. O Maldinho e o diretor esportivo... O diretor pega o Maldinho, que é o cabeça. E o diretor técnico, o Rick e Massara, né? Já existiam algumas divergências com o Cardinale, o dono do Milan. E o Maldinho vai sair do clube. Cara, Pix. A, B, C, por que caiu? Pix. Já estava um negócio estranho. Você vê, ó. Às vezes as coisas não acontecem muito por acaso no futebol. Quando a temporada estava acabando e o Milan se classificou para a Champions League, né? Garantiu vaga no G4. O Maldinho publicamente falou que, ó, precisamos investir. Clubes da Premier League. Entendeu? A gente precisa bater de frente com essa galera no mercado. Precisamos de mais dinheiro. E, cara, o Cardinale parece que não quer muito gostar. Gastar, né? E, cara, a repercussão foi muito ruim. O trabalho do Maldinho era muito bom. Literalmente pegou um clube falido moralmente e financeiramente. Conseguiu montar um elenco muito interessante. Ó, Manhã, Tomori, Tonale, Teo, que já é, Salimakes, Leão, Benacê, Giroux, que deu um retorno imoral. Obviamente tem erros, né? Franks, Origi, o Quetelaé até agora não vingou, mas tem que dar tempo. O pessoal pensa que, tipo assim, o diretor de futebol, ele vai errar. Ele não vai acertar todas as contratações. Só não pode errar mais do que acertar. O Maldinho disparadamente acertou muito mais que errou. Campeão italiano depois de muito tempo. Quer queira, quer não, chegou na semifinal de Champions League. Alguns aqui, ó. Pontos de divergência. Piole. É... Tipo assim, ó. Os donos queriam que ele ficasse devido às performances recentes, né? E o Maldinho, não que o Maldinho quisesse a demissão do Piole. Só queria uma visão mais crítica. Muita gente na Itália fala que o Maldinho acha que o time já chegou num teto com o Piole. Já chegou num teto. E pra furar esse teto, precisaria investir num treinador melhor. Então o Maldinho queria avaliar mais o Piole, muito mais pelo futebol praticado do que apenas resultado. Entendeu, ó. Ó, baseado nos confrontos na avaliação, entendeu? Então, obviamente, aspecto econômico, né? Não tanto pelo orçamento. Aí que essa aqui, o... O Gelongari fala isso, né? Mas fala, ó. É... O Cardinal expressou uma vontade muito grande de manter o teto salarial aonde tá, né? Sem a possibilidade de quebrar esse teto se aparecer uma bela oportunidade no mercado. Aí o Maldinho falou, o Maldinho já quer investimento. Aí você já vai manter o mesmo teto salarial. Aí fala, ó. O Maldinho pediu um orçamento maior que 50 milhões de euros pra gastar, né? Aí fala, ó. Certo desacordo sobre o projeto e o Piole. Já expliquei, né? É... Diferenças já aconteciam por volta de três anos. Então já era... Já era algumas coisas aí que já vinham acontecendo, né? Não pegou muito bem. Os jogadores já saíam logo da imprensa italiana que os jogadores não gostaram. O Rafael Leão tweetou aquela carinha de pensante. Realmente a relação jogadores e Maldinho era muito boa. Maldinho conseguiu renovar o Theo Hernandes. Conseguiu renovar com o Manhã. Conseguiu renovar com o Rafael Leão. E você não acha que não tinha muito gavião da Premier League de olho nessas renovações? Óbvio que tinha. E mesmo assim ele conseguiu renovar. Conseguiu renovar com o Leão. Então, mesmo com aquela pendência lá do Sporting, do Lille, né? Aquela dívida lá do Rafael Leão. Ele conseguiu renovar. O Maldinho e o Massara vinham fazendo uma boa... Uma boa gestão. Uma boa gestão. Mercado de transferências daqui pra frente, ó. O Tchê Carini, que é um cara muito bom de Itália, falando, ó. É... O Camada já estava com acordo verbal. Já tinha até exame médico marcados. E o Loftus Tchick, que já estava avançado, no momento, está congelado, tá? Congelado. Não, tipo assim, não desistiu, mas está congelado. Aqui falava que o Milan continua conversando com o Loftus Tchick. E teve o rumor que o Milan estava conversando sobre o Arnaldo Tovich, né? O Mati Moreto, que vem acertando muito de Milan, falando... Obviamente, agora, o Jeffrey Moncada deve assumir, né? O diretor de futebol, né? O clube ofereceu uma renovação de três anos. É... Aí fala que os donos não vão apostar nos perfis do Arnaldo Tovich. O Arnaldo Tovich tem muita polêmica fora de campo. E o Berardi, né? Porque o Berardi... O Berardi é um ótimo jogador. Mas caro e idade avançada. Por isso que não vão apostar. Então está muito claro que o Milan vai manter um perfil de contratação de jovens. Tentando achar outros Calo Luz. Outros Rafael Leão. Outros Theo Hernandes, entendeu? Ó, segue na agenda o Loftus Tchick e o Camada, né? Haverá surpresas internacionais. O Mokada sempre foi um cara que trabalhou muito junto com o Maldini. Algumas contratações aqui, ó... Que já é Leão, Benaceu, Giroud... Cara, o Manhã... Eu acho que o Manhã também tem muito dedo do Mokada. É um cara... Dizem na Itália... Eu não conheço, tá? Eu não conheço. Dizem na Itália que é um cara preparado. É um cara que aprendeu muito na mão do Maldini. É um cara muito importante, aliás, para a gestão do Maldini. Então, o Mokada vai assumir aí e o Milan congela algumas transferências. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. O Milan deve reforçar muito o meio campo. Também tem que ver a situação do Brian Dias. O Júnior Messias muito capaz de sair. Talvez outro erro do Maldini, né? O Júnior Messias. Mas já deu sua contribuição importante no campeonato temporada passada. Mas o mercado do Milan agora deve tomar um rumo diferente. Ainda acho que o Camada vai fechar. Ainda acho que o nosso Tic vai fechar. Porque, cara... É um perfil muito bom. São boas oportunidades de mercado. E a gente sabe que esses jogadores ingleses, geralmente, vai bem na Itália, né? Geralmente, vai bem. Abraham, Tomori. Tem ótimos exemplos de jogadores que saíram da Inglaterra e foram bem na Itália. Mas o Milan vai trabalhar de forma mais inteligente. E o Cardinale não quer gastar. Não quer gastar, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Cara, muito sentido essa saída do Maldini. Fez um ótimo trabalho. Tipo assim, eu não saio notícias do futuro do Maldini. Mas eu acho que o Maldini vai cair de pé, cara. Eu acho que ele vai aparecer em time bom por aí, velho. Em projeto legal, eu acho, cara. É um cara muito bem visto também por empresários. Por negociar. Principalmente pelo fato de ele ser um ex-jogador. E, tipo assim, a transição jogador-dirigente foi muito boa. A torcida do Milan sentiu. Os jogadores sentiram. E é uma perda. E é uma pena, né? Perder tudo por causa de piques, né? Isso aqui pega muito mal para o dono. Por quê? É o diretor esportivo querendo investimento. Querendo gastar para melhorar o time. E o dono querendo segurar dinheiro. Para onde vocês acham que vai o apoio da torcida? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Falou. Falou.